É porque não tem. Tá tocando o Adept? Acho que volta só o do Survivor novo, que eu nem upei ele ainda. Ah! 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 Não é SWF, o que você fosse ele já teria... Vazado dali, né? Nossa, eles nem esperaram, velho. Pobre! Deixa eu apertar teu focinho e não, pera. Pobre! 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 Fui querer zoar e ele conseguiu dar o Dead Ard. Meu Deus! O cara deu uma teleportada, velho. Pobre! 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 É uma palhaçadinha, uma palhaçadinha não curte? Não, 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 não. O Hells é muito câncer. Ele também é tuneleiro E tá bom Pobre pigueno Carte Carte Ah, ele me viu, cara, que sem graça. Ah, que cara bom, velho. Que cara bom, velho. O cara conseguiu dar um dead heart no maior sufoco da vida dele, velho. Tá ajudando o cara a treinar cardio, assim. Tem que aproveitar essa build, é difícil de fazer. Tá ajudando. Tchau. 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 Estou sem addon nele. Só um Leon Golguer. Mas eu não consegui fazer a Pig mecânica. Talvez agora com dois fica mais fácil. E aí 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 Eu vou E aí Hahahaha Valeu o ingresso hoje isso aqui de ver Ah por que fofa Um pouco bom É foi tipo isso né Eu to hoje do que porra que ta acontecendo aqui Não vou botar no base Vou botar aqui no Esse aqui de fora Ah 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 C哈哈哈 A dele é muito bom e vê cara Olá o télé é te falar com a Pig O que é isso? O cara queria muito, me tira dessa parede rida, por favor. Ai, eu tomei um desce. O cara queria usar o desce dele. O cara vai escapar do meu colo. Olimpíada de jump-scary da Piggy. Essa merece, né? E o pior é que as partidas repetidas que eu tenho, né? Essa da Piggy foi a do Clown e eu recém postei Clown em Piggy. Mas eu vou guardar essas daqui com toda certeza. Salve, YouTube. Salve, carneiro. YouTube, YouTube. Com certeza. Essa daqui vai. Não sei quando, mas vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.